Já estamos de volta com Fala Piauí e você que está nos assistindo já sabe que vai estar aqui com a gente hoje no estúdio é o economista Elinival que vai falar com a gente sobre os assuntos que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia que aconteceu, quais são os impactos e ela já está aqui ao meu lado e vai falar com a gente e responder as perguntas. Então você mande o WhatsApp, o Emanuel já está com o WhatsApp aqui pronto para receber sua mensagem, tirar suas dúvidas e muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente, por atender os nossos pedidos e também dos nossos telespectadores que estão apavorados com principalmente os cartazes nos supermercados. Conta para a gente aí como é que está a economia aqui no estado do Piauí e os impactos, já vamos começar falando disso, os impactos que vem acontecendo, sendo os transtornos aqui para o estado devido a essa tragédia no Rio Grande do Sul. Primeiramente, boa tarde, obrigada, eu acho que está gerando um pouco de preocupação, né, que a gente já está começando a sentir os efeitos, os impactos, principalmente em termos econômicos do que pode vir a acontecer. Afinal, a tragédia ainda está em andamento, então a gente não tem a real dimensão ainda, a gente está em busca de soluções, o país está todo mobilizado, né, mas a gente tem três pontos principais, a gente tem a questão humanitária, que está todo mundo engajado, as doações para amenizar lá a situação dos gaúchos. O segundo impacto é a questão da atividade econômica, a gente está vendo nos supermercados, por exemplo, os cartazes relativos principalmente ao arroz, o ponto é que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, com 70% da produção, então isso gerou uma preocupação com o abastecimento. Então isso seria já, então, para uma precaução, então, dos supermercados? Uma antecipação isso, para que não haja uma crise de desabastecimento. Mas os empresários e os analistas também pontuaram que esse risco já está sendo mitigado, tanto por dois motivos. Um, que a colheita já tinha sido, por sorte, 84% já havia sido feita, então o arroz, a maior parte do arroz do país está nos cilos. Qual que é o ponto? É a logística, é a questão da distribuição, como que vai ser feita, se as estradas vão ficar prontas a tempo, se já existe um caminho de escoamento alternativo e como que vai ser feito. Esse é o ponto hoje de preocupação. Por outro lado, a gente tem a questão da própria preocupação com os outros produtos também. Carne é um ponto também. O Rio Grande do Sul, ele detém 15% da produção de carne do país, então, provavelmente, será um outro ativo impactado. Soja, a gente já viu o aumento do preço da soja durante a semana, que aumentou 2%, que tem 4% da produção lá no Estado. Então, assim, o Estado, ele detém uma fatia importante da economia do país, sendo o quarto maior produtor. Então, isso tende a replicar os impactos e as consequências para todos os Estados. Se isso continuar, podemos ter, então, muitos transtornos referentes ao abastecimento de alimentos, principalmente. Está sendo mitigado essas consequências com outras medidas, como, por exemplo, o aumento da importação de arroz. O governo federal já aumentou em 100 mil toneladas a importação de arroz no país para controlar os preços, principalmente, que seria o primeiro impactado, seria a nossa inflação. Pois é, já ia perguntar para a senhora, porque após passar todo esse momento que está acontecendo, poderia ser que voltaria com o preço lá em cima, né? Já é outra preocupação. Justamente, essas medidas servem para mitigar isso, para reduzir esse potencial efeito. Que o primeiro medo de uma crise de desabastecimento é justamente, como há um choque de oferta, diminui a produção, diminui a oferta, você tem impacto nos preços, que seria a subida, né? Que seria a pressão sobre os preços. Mas essas medidas de retomar a logística, de reduzir esses gargalos, que é justamente para não afetar o abastecimento, faz com que os preços estejam controlados. Nós temos perguntas aí, Emanuel? Temos sim, Ana Paula. É um telespectador de batalha no Piauí, ele não se identificou, mas ele pergunta, em relação à destruição dos plantios, isso não pode afetar também os próximos anos, o fornecimento desses grãos pelos próximos anos e prejudicar tanto a economia do Estado como do país inteiro? Em termos de próximos anos, o maior efeito é de curto prazo mesmo. O Rio Grande do Sul já vinha sofrendo alguns efeitos do El Nino nos anos passados também. A gente teve quebra de safra, a gente teve impacto em outros momentos, também sustituindo esse efeito. O arroz, por exemplo, que é a principal preocupação de hoje, por conta da detenção da produção no Estado, ele já vinha sendo impactado, por exemplo, fortemente no ano passado, quando a gente teve uma outra situação com a questão da oferta desse produto no país. Então, essa questão tende a ser de curto prazo mesmo. O efeito, o impacto nos preços, na disponibilidade do produto, que é justamente o que a gente chama de choque de oferta. Temos mais perguntas? Além do impacto nas prateleiras dos supermercados, quais são os outros setores econômicos que essas enchentes afetam? Bom, uma outra preocupação bastante importante em termos de economia para o país como um todo são as questões fiscais, porque o país está se mobilizando, o setor público está se mobilizando para reconstruir as cidades. Foram 435 municípios afetados, milhões de pessoas afetadas. A gente tem mais de 12% da produção agrícola do país num único Estado, no Rio Grande do Sul, que é o quarto maior produtor nacional. A gente tem a indústria extremamente impactada. Para vocês terem ideia, foi mais de 97% da indústria gaúcha impactada. Mais de 430 mil empregos diretamente afetados com as enchentes. Então, a gente precisa de uma mobilização nacional e isso implica em gastos. Isso implica em dificultar aquele controle que a gente tem assistido, a preocupação em retomar o superávit nacional. Isso impacta diretamente na dívida pública. E é onde as pessoas se enganam. Não está acontecendo lá, mas afeta todo o país. Exatamente. Nós temos também mais uma pergunta. É relacionada também à superinflação. Muitos comerciantes, talvez, podem superfaturar o valor dos grãos, principalmente do arroz, se aproveitar desse momento que está em crise lá no Rio Grande do Sul, para aumentar o preço, assim, num valor bem mais alto. Isso pode acontecer também, não é? Bom, a gente tem os órgãos que se ocupam de reduzir esse impacto, como a Conab, por exemplo, que ele se ocupa em prestar apoio à parte de abastecimento nacional. Então, isso ajuda bastante a que não haja esse tipo de risco. de um produto, por exemplo, como o arroz, que está dentro da cesta básica, que está dentro da mesa dos brasileiros, ter um impacto tão forte como essa superinflação. Resumindo a economia hoje, qual que é a real situação? Como é que ela está? A gente tem um esforço, por exemplo, desde o ano passado, com o arcabouço fiscal, de tentar controlar a questão da dívida pública, das contas fiscais, né? Em termos macroeconômicos, em termos que impactam todo o país. Qual que é o primeiro impacto em relação a isso? A ajuda vai demandar uma mobilização nisso. O Estado já está em calamidade pública, o que foge da regra, então, estaria contemplado. Só que a parte de crédito é impactada. A oferta, para, por exemplo, os empresários, a gente está com o programa Acredita, acaba diminuindo também uma janela de oferta de crédito. E isso impacta o restante do país. Isso falando em outros aspectos que fogem a questão da produção da atividade econômica diretamente. que impacta o arroz, impacta a carne, impacta o trigo. O Rio Grande do Sul, ele detém 48% da produção de trigo nacional. Então, assim, são números bastante relevantes em termos de produção, de atividade econômica. E isso chega até todos nós. E está só preocupação, né? Só preocupação. E, nesse caso, quais seriam as alternativas para, pelo menos, amenizar essa crise econômica provocada por essa catástrofe ambiental lá no Rio Grande do Sul? A gente já viu que o governo federal tomou essa iniciativa de exportar, importar, na verdade, 100 mil toneladas de arroz. E, além disso, quais são as outras alternativas que poderiam, pelo menos, mitigar essa crise? Bom, de curto prazo é necessário retomar as rotas logísticas. A gente vai ter um... A gente está com um gargalo de escoamento dessa produção. Por exemplo, a própria colheita de arroz que já foi feita, por sorte, foi antes desse acontecimento... Seria maior, né? Seria porque a gente teria impacto diretamente na safra. Então, isso faz com que a produção, que já está nos silos, ela esteja relativamente protegida. Agora, qual que é o outro ponto de curto prazo? Que as estradas sejam refeitas, que as rotas retomem para que haja distribuição dessa produção. E isso não impacte no preço. E, no longo prazo, a gente precisa, assim, ter um olhar com mais cuidado para essa questão ambiental por conta dos efeitos que isso gera. Por conta... A gente está passando por uma tragédia humanitária. Então, que está o país todo se mobilizando nesse ponto. Então, acho que, de longo prazo, eu acho que esse é um ponto relevante. Pois é. Então, assim, começamos falando sobre se as pessoas têm que se preocupar com os anúncios, né? Nos supermercados. Então, é meio que sim, né? Tem que ter uma preocupação, porque, de fato, está tendo uma crise. Então, é de se preocupar. O ponto é, digamos, depende. A gente tem uma situação que ela é preocupante e ela é extremamente grave. No entanto, a gente já está vendo medidas sendo tomadas para reduzir esses efeitos. Então, essas medidas já é uma antecipação para que não haja desabastecimento, entendeu? Quando os supermercados e empresários limitam isso, é justamente para que haja essa distribuição controlada, para que os preços não subam. Todo mundo tem que colaborar para que não acabe de verdade esses alimentos nas prateleiras, nos supermercados e na mesa dos brasileiros. Eu quero te agradecer pelas informações riquíssimas, importantes. Tenho certeza. Tem até mais perguntas aí, né? Vamos colocar o Instagram dela. Vamos colocar o Instagram da nossa economista, Elinival. Olha lá, já está na tela para você. Se você tem mais alguma dúvida, você pode perguntar lá no direct. Pode. Ela já respondeu aqui, ela pode responder vocês. E a gente agradece a senhora por ter feito parte desse momento aqui, ter esclarecido dúvidas. E o que a gente mais espera também é que o Rio Grande do Sul se recomponha. Afinal, foi uma tragédia horrível, terrível. Muito obrigada e mais uma vez pela sua participação.